Acabei de fazer a montagem nesse exato momento dessa máquina. Eu fiz a substituição de todos os componentes internos. Coloquei uma placa-mãe Biostar, modelo dela A320MH. Eu coloquei 8 GB de memória RAM, memória é o módulo dela DDR4, essa fonte de 600, um HD de 1 TB, ele tem um processador AMD Atron 3000G, 3.5 GHz. Ele precisa então ser formatado, a máquina está zerada. Vamos entrar no BIOS aqui, pessoal, para a gente poder dar uma ordem de boot. Vamos pressionar a tecla DEL para a gente acessar o BIOS dessa placa-mãe e F9 depois para a ordem de boot. Aqui na frente vem a apresentação da placa-mãe, vamos dar um pulo aqui em Advanced, opção avançada, vamos clicar aqui em USB e essas portas aqui tudo tem que estar habilitada. O meu pendrive já está na parte de baixo reconhecido, um ESC para voltar, vamos dar um clique aqui em chipset, aqui não mexemos em nada, um clique em boot. Aqui na primeira opção de boot nós vamos ter que colocar o nosso pendrive no modo UF. Vamos ver aqui, colocar o nosso pendrive como F, ou se você estiver vindo pelo leitor, colocar sempre em um F. Aqui na lateral, para a gente salvar as informações, na tecla F10 para salvar, vamos aí pressionar o ENTER em cima de IES. F9 para chegar até essa tela aqui, aqui vocês vêm aqui, descem com a seta direcionada no teclado, até o nosso pendrive no modo F e depois pressionam o ENTER. Então vamos começar com a instalação do sistema operacional, vamos chegar aqui no teclado ou método de entrada, vamos colocar Português Brasil, ABNT 2, que é mais atualizada por causa dos assentos, inclusive o Cedilha. Vamos clicar em Avançar. Nessa próxima janela, Instalar Agora. O sistema está informando que a instalação está sendo iniciada. Nesse momento ele está fazendo a leitura do dispositivo bootável, temos que aguardar. Chegamos aqui então na parte da ativação do Windows, onde pede de cara aqui para poder fazer a ativação. Aqui se você tiver o serial, vocês digitam, mas o serial funciona da seguinte maneira. Você tem o serial da versão Pro, o Windows 10 Pro. Você somente pode instalar essa versão do Windows 10 Pro. Se você tiver essa versão da Pro, o serial, e instalar um em estudos da linguagem, o Education, não vai funcionar. Então cada serial tem a sua versão própria. Ok pessoal? Você digita aqui se tiver o serial, caso não tenha, você pode ativar ele depois. Como assim? Vocês clicam aqui, não tenha a chave do produto, e vai instalar ele numa boa. Vai seguir a instalação. Lá quando você terminar de fazer a instalação, vocês entram lá para ativação do Windows, lá dentro de configurações. Vamos clicar aqui, não tenha a chave do produto. E vamos avançar para a próxima janela. Nessa próxima janela, vem as informações das arquiteturas, que os sistemas são todos em 64 bits. E temos aqui a versão Pro, Educator, todos a linguagem e a Home. Vamos escolher uma versão aí da sua preferência. Vou selecionar aqui o Windows 10 Home e clicar em avançar. O sistema vai trabalhando com uma pequena lentidão, mas isso é normal que ele vai fazendo a leitura das primeiras etapas. Às vezes você pensa que o seu sistema está travando. Então não é isso aí, realmente ele vai assim, normal, bem devagar. Aqui agora nessa janela, informa o aviso e termos de licenças aplicáveis. Onde vocês, se quiser ler essas informações, vocês podem vir com a barra de rolagem lateral aqui, lendo tudo. Aqui em seguida, clicam em aceito os termos de licença. E depois você vem aqui e clica em avançar. Nessa próxima janela, informa dois tipos de versões de instalação. Chegamos aqui agora, pessoal, no disco rígido. Disco rígido é o SSD ou o seu HD. Muita gente fica muito perdida aqui dentro. Como é que faz quando começa a ver essas informações todas? Essas aqui são as informações do disco rígido, que vem aqui o nome, tamanho, o total, o espaço livre e o tipo. Nós vamos ter, para poder formatar uma partição do sistema, uma partição primária. Vamos fazer a exclusão aqui dos arquivos. Vamos fazer a exclusão aqui dessas partições todas. Vamos deixar o nosso disco como não alocado. Vamos sair excluindo tudo. Excluindo. Até ele ficar zerado. É só clicar em excluir. O sistema informou aqui que o nosso disco rígido, pessoal, é de 500 GB. Onde nós vamos ter que criar uma partição primária, uma partição do sistema. Vamos lá, clicar em novo. Aplicar. E ok. A partição primária, onde é sempre instalado o sistema operacional. Não importa qual a sua versão. Aqui nós criamos uma partição. Total, né? De 500 GB. Caso vocês queiram particionar ela, vocês podem particionar. Vou excluir aqui de novo. Vou excluir, vou mostrar para você como é que você vai criar uma partição do C e uma do D. Para evitar depois de você ir lá no seu disco, no gerenciador, para criar. Podemos criar aqui direto. Uma outra maneira. A primeira que passamos agora, era só você clicar aqui em avançar e fazer a instalação do Windows direto. Voltamos só para mostrar outra maneira. Vocês selecionam, clico aqui em novo. Aqui, quando chega nesse tamanho aqui, vocês deletam esse número 4 e vocês colocam a numeração que vocês quiserem. No caso aqui, eu vou botar 170 e poucos gigas para o meu C dois pontos. Vou aplicar e vou clicar em OK. Ela vai criar uma partição do C dois pontos, onde vai ser instalado o novo sistema operacional. Vai sobrar um pedaço, onde eu vou criar o D dois pontos. Aqui, então, é onde a gente vai instalar o sistema operacional. Essa parte aqui está como não alocado. A sobra do disco. Uma menor e uma maior. Eu vou clicar aqui em novo e vou criar 300 gigas para me salvar meus arquivos. Ela criou uma partição. Primário e primário, que é C dois pontos e a D dois pontos. A sistema, nunca vocês conseguem fazer a instalação do sistema Windows, porque não dá nem link aqui. Dá aqui um alerta lateral aqui, informando que o Windows não pode ser instalado na partição. Então, a gente sempre instala aqui na partição primário, que é a menor. A primária maior, que vai ser D dois pontos, é para os seus arquivos. Quando der algum erro no seu disco rígido, que você quiser formatar daqui a um bom tempo, vocês venham aqui, chegando nessa área, vocês não mexeram mais em nada. Só seleciona essa parte aqui, que é a partição de 172 gigas, e clica em formatar. Ela vai formatar, depois vocês voltam na mesma partição e cliquem em avançar. Esse usado aqui vai ser sempre os seus arquivos, sempre preservado. Então, vamos clicar aqui em avançar para prosseguir a instalação. Então, já começou a fazer a preparação da cópia dos arquivos. Ele já passou pela primeira informação, que é copiando arquivos do Windows. Ele já passou direto, não tem nada para copiar dentro do sistema. Agora, ele está preparando os arquivos para a instalação do Windows. Esse status, ele vai de 0% até 100%. Ele vai dar uma fração bem devagar, onde vai copiar os arquivos para dentro do seu disco rígido. Depois que ele acabar de copiar esses arquivos até 100%, ele vai instalando recursos. Depois ele vem para a próxima, que é instalando atualizações. Depois ele vem concluindo. Acabando com essas fases todas, ele vai reiniciar a máquina pela primeira vez, que vai preparar o dispositivo. Depois ele vai reiniciar pela segunda vez, para poder fazer as últimas configurações finais. Avançamos com a cópia dos arquivos. Já alcançamos 7%. Já foi enviado para o disco rígido, 8%. Já vem pré-configurado o nosso país Brasil. Vocês vêm e clicam em sim. Esse é o layout do teclado correto. Vamos selecionar o português Brasil, ABNT 2, por causa do CD. Está mais atualizado. Vamos clicar em sim. Quer adicionar um segundo layout do teclado? Vamos clicar aqui em pular. Agora é a página da rede. Vamos conectar você a uma rede. Clica aqui ao lado esquerdo. Eu não tenho internet. Continuar com a configuração limitada, para você não colocar e-mail. Vamos dar um clique aqui. Quem usará esse computador? Aqui vocês vão dar o nome desse computador. Em seguida, vamos clicar em avançar. Nessa próxima página aqui de conta, crie uma senha fácil de memorizar. Escolha algo que seja fácil de lembrar. Aqui, se você quiser colocar uma senha, você coloca uma senha. Em seguida, vocês vão repetir a senha e depois vão pedir uma dica. Vamos lá colocar uma senha aqui. Vou inserir uma senha e vou clicar em avançar. Se você não quiser senha, é só clicar aqui direto e avançar direto. Vou colocar uma senha. Já digitei ela. Agora diz aqui, confirme sua senha. Digite sua senha pela última vez. Eu vou digitar aqui, avançar. Aqui, crie perguntas de segurança para essa conta. Para caso você esquecer sua senha, escolha três perguntas de segurança e certifique-se que as respostas sejam inesquecíveis. Aqui, vocês usam dessa maneira aqui. Vamos ver aqui. Qual o nome da cidade em que seus pais se conheceram? RJ, avançar. Segunda pergunta de três. Clica aqui de novo. Qual o seu apelido de infância? Qualquer nome. Avançar de novo. E a terceira e última dica que eles pedem, vocês só estão respondendo e cliquem em avançar. Permitir que a Microsoft e os apps usam a sua localização. Clique em não e aceitar. Localizar meu dispositivo. Clico em não e aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Clica nessa última e aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. Clique em não. Aceitar. Tem experiência personalizada com dados de diagnóstico. Clique em não. Aceitar. Permitir que o app use a ID de anúncio. Clique em não. Aceitar. Deixa cortando ajudar você com suas tarefas. Eu vou clicar aqui e agora não. Essa é a última informação que ele manda sempre na tela. A partir dessa mensagem, o sistema operacional vai ser aberto. Nosso sistema operacional, então, pessoal, instalado com sucesso. Acabou agora. Sistema zeradinho. Agora é só você fazer as configurações dos aplicativos que vocês usam aí. E...